Fala galera, tudo certinho, tudo na paz? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Clube Tips. Eu sou o Ale e esse é um canal que te ensina tudo o que você precisa saber sobre investimentos esportivos, sobre apostas esportivas. Então se você tem interesse nesse tipo de assunto, aproveita e já se inscreve aí se você ainda não é inscrito, já aproveita e deixa o seu like, que eu sei que depois você vai esquecer. Então deixa o like já, depois lá no final se você não gostar do vídeo, você vai lá, tira o like, dá um dislike, faz do jeito que você bem entender, mas eu tenho certeza que você vai gostar, que esse vídeo vai poder te ajudar. Hoje a gente vai falar aqui em como ganhar 100 reais por dia nos investimentos esportivos. Isso é possível? Sim, isso é possível. Essa estratégia que eu vou mostrar para você hoje, ela serve para o iniciante, ela serve para aquele cara que já tem alguma estrada aqui dentro, que é um cara intermediário, que ainda está ganhando e perdendo aí, trocando dinheiro com as casas, e ela serve também para o cara que já tem longa estrada aqui dentro. Então é uma estratégia que você vai poder aplicar aí por muito tempo e fazer um bom dinheiro com ela. É claro que tem diferenças. Se você está começando agora, tudo que eu falar aqui, todos os valores que eu mostrar aqui, você divide por 10. Em vez de você tentar ganhar 100 reais por dia, tenta ganhar 10. Até você ter prática, até você aprender. Não coloque seu dinheiro em risco, faz esse favor para você mesmo. Tudo na vida é ter uma curva de aprendizado. Então você não vai chegar aqui fazendo milagre, ganhando dinheiro fácil e consistentemente. Você pode até ganhar dinheiro fácil 1, 2, 3, 4, 5 dias, mas esse dinheiro vai embora do mesmo jeito que ele chegar. Então se você quer ser consistente, comece devagar, não seja ganancioso, não tenha pressa. Quem tem pressa aqui nos investimentos esportivos é quem dá dinheiro para casa, é quem enriquece as casas de apostas. Então fica esperto, cuida bem da sua grana. Se você é iniciante, divide por 10 isso aqui, faz 10 conto por dia. Até você ficar craque e aí você construir a sua banca e aí você vai conseguir, depois de um tempo, fazer 100 a 1 por dia aqui. Vamos lá. Primeiro ponto da nossa estratégia aqui. Você tem que trabalhar numa exchange. Você vai ver que essa estratégia vai ser aplicada numa aposta em lei, que é contra algo. Então se você ainda não sabe o que é BEC e o que é lei, procure nos vídeos do Clube Tips aqui, que você certamente vai encontrar algum vídeo que te ajuda a explicar direitinho o que é isso. Então, a gente, para aplicar essa estratégia, tem que trabalhar numa exchange. E aí, obviamente, eu vou te indicar a nossa grande parceira, a Betbox, que é uma white label da Betfair. Então, cara, é uma plataforma que te traz muitas vantagens. Digita no Google aí, betbox.bet. Ou melhor ainda, aqui embaixo, na legenda desse vídeo, você vai ter um link para você criar a sua conta dentro da Betbox, caso você ainda não tenha. Dentro da Betbox, você vai encontrar, além de taxas menores do que a Betfair. Então a Betfair trabalha com 6,5% de todas as apostas que você lucra, de todo o lucro que você tem aqui dentro. Na Betbox, você vai trabalhar com 5,6%, quase 1% a menos aí. E, além de tudo, você vai ter uma série de ferramentas aqui, para você usufruir. Você tendo um saldo de R$200,00 na Betbox, não estou falando que você tem que pagar R$200,00. É o saldo que você vai usar, o saldo que você tem lá para fazer as suas apostas. Tendo esse saldo de R$200,00 aqui, você vai ter direito a várias e várias ferramentas aqui dentro. Para automação, para o gerenciamento da sua banca, para buscar os melhores jogos do dia. Então você vai ter o MyStats aqui, onde você vai poder procurar os melhores jogos do dia. E a gente, dentro dessa nossa estratégia que a gente vai falar hoje aqui, a gente vai usar um pouquinho do MyStats aí também. Enfim, conheça a Betbox, aproveite essas ferramentas aqui dos parceiros da Betbox aí, e abre sua conta. Caso você não tenha, então, aqui na legenda desse vídeo, você vai encontrar um link. O mercado que a gente vai trabalhar para fazer R$100,00 por dia é o Lei Goleada da Zebra. Então, é um mercado que nos traz uma taxa de acerto muito boa, muito alta, obviamente que você não vai ganhar rios de dinheiro em cada entrada, você vai ganhar um valorzinho ali, um pouquinho por dia, um pouquinho por entrada, melhor dizendo, e aí faz duas, três entradinhas no dia ali, você consegue garantir os seus R$100,00. Então, a taxa de acerto é muito alta. Quando a gente tem um Red, a gente sai antes de que o nosso Red seja muito alto, então, a gente tem um bom controle dentro da estratégia para não tomar um Red alto, não colocar a nossa stake toda a perder. Basta seguir direitinho o que a gente vai mostrar aqui, ter cabeça, não ter pressa, fazer as coisas do jeito direitinho, do jeito mais certinho, não querer desafiar o mercado. Eu vou te mostrar que quando sair do mercado, obedeça essa regra, não pague para ver. Muitas vezes você vai sair, e você poderia ter tido um pouco mais de grana dentro do jogo, mas, se você desrespeita essa regra de saída do mercado, e você toma um Red, você perde toda a sua stake, e aí você vai ter que remar muito para conseguir voltar no patamar de ganho que você estava. Então, como que a gente vai trabalhar essa estratégia? A primeira coisa, nós vamos selecionar jogos under, jogos com o over 2,5, abaixo de 50%. Como que a gente faz isso? Lá dentro da Betbox, a gente tem o MyStats. Então, você... Deixa eu mostrar para vocês aqui, direitinho. Ó, aqui ó, essa daqui é a página inicial da Betbox, você vai clicar nesse cara aqui, ó, Stats. Clicou no Stats, nós vamos abrir essa página aqui, ó, que é o MyStats. Chegou aqui no MyStats, você seleciona lá os jogos que você quer, então, vou pegar os jogos de hoje, estou gravando num sábado aqui. Deixa eu... Espera lá. Espera lá. Deixa eu abrir direitinho aqui. Ó, Clicou aqui, Stats, logar com Betbox, e ele abre aqui para a gente o MyStats. Cliquei em data aqui, jogos de hoje, ele me puxa os jogos de hoje, aí eu venho aqui, ó, no mais 2,5. Se você não tiver o mais 2,5 aqui, ó, você vem aqui nas configurações e aqui você vai escolher as janelinhas que você quer que apareça aqui na página inicial, tá? Então, eu no meu caso aqui, já deixei selecionado aqui e venho aqui no Over 2,5, aqui, ó, mais 2,5 FT. Clique em cima dele aqui, ele já vai ordenar para a gente aqui, é, do menor para o maior. Então, eu vou pegar aqui, ó, os jogos onde eu tenho essa porcentagem aqui abaixo de 50%. Tá vendo aqui que eu tenho alguns jogos? Então, esse é o nosso primeiro critério. O que mais que a gente vai olhar? Vamos voltar lá. Próximo critério. Vamos procurar jogos parelhos. os jogos onde a odd do favorito seja acima de 2,20. Então, a gente tem duas equipes que a gente chama de parelhas. Não tem um favorito muito destacado sobre o seu adversário. Então, vamos voltar lá. Ó, aqui a gente tem odd, casa, odd visitante. Vamos escolher jogos aqui, parelhos. Então, ó, odd 2,30, Chicago Fire e New York City. Se eu clicar aqui nesse iconezinho aqui, ó, cliquei aqui, eu vou abrir as informações sobre esse jogo. Então, vem aqui, ó, em forma. Vamos ver os jogos do Chicago Fire, os últimos 10 jogos do Chicago Fire em casa e os 10 últimos jogos do New York City fora. A gente tem goleada da zebra, tem goleada do New York City. Então, ó, as vitórias do New York City foi 0 a 1, 1 a 2, 2 a 3. Lembrando, esse mercado que a gente está chamando aqui de goleada, ele não é exatamente uma goleada. Então, ó, aqui eu já estou dentro do jogo Chicago Fire New York City. Eu clico aqui em placar correto e aí o mercado que a gente vai trabalhar é esse cara aqui, ó, qualquer outra vitória como visitante. Então, aqui, todos os placares com vitória do visitante, que não estejam dentro desses resultados aqui, a gente vai trabalhar contra. Então, o que que não pode acontecer? É o nosso visitante vencer o jogo marcando 4 gols ou mais. O nosso visitante, ou a nossa zebra, não pode vencer, no caso que é visitante, né, mas podia ser que o favorito fosse o visitante. Então, a zebra, que nesse caso é o New York City, ó, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó, o New York, ele está com uma odd 2,80, a odd dele é maior do que a odd do time da casa. Então, Chicago Fire com odd 2,30, é o favorito em cima do New York City com odd 2,80, porém, um jogo parelho, o favorito está com odd acima de 2,20. Mas vamos lá, então. Então, a gente vai contra a goleada do New York City. Esse é o nosso mercado, essa é a estratégia que a gente vai aplicar. Então, eu venho aqui, ó, New York City é o visitante, qualquer outra vitória do visitante. E aí, eu vou clicar nesse cara aqui, ó, que é o Lay. Está vendo? Uma odd de 18 aqui. Eu clico aqui, e aí eu vou lá no quanto eu quero colocar em risco, o quanto eu quero de responsabilidade, e eu vou aplicar, eu vou colocar mil reais aqui. Então, aqui eu estou falando com apostadores que já conhecem o mercado, já tem alguma estrada, estão no perde e ganha. Vou apostar milão para ganhar 55 e 53. Então, está vendo, ó, qualquer outro resultado que não seja a vitória do visitante com quatro gols ou mais, eu vou ganhar 55 reais. Ah, mas é muito pouco, Ale. Cara, mas a probabilidade de você acertar isso é enorme. Então, você vai fazer isso várias vezes, se você fizer duas vezes por dia, você já tem seus 100 reais por dia ali. E aí, se você aplicar direitinho a regra do que eu vou te passar aqui, você vai ver que a gente consegue ter um controle muito bom sobre isso. Então, venha no lei aqui, qualquer outra vitória do visitante, escolhi, lembrando lá, escolhi meu jogo, com menos de 50% de over 2,5, com o favorito, ódio acima de 2,20. Entrei lá no jogo, fui no mercado de placar correto, correct score, e venho aqui, contra a goleada da zebra. Coloco na responsabilidade aqui, mil reais, ele vai dar aqui o quanto que eu vou ganhar. E aí, o que que eu faço? A partir do momento que eu fiz essa entrada. Acompanho o jogo, vou lá acompanhando o jogo, e, se a zebra marcar o segundo gol, então, vamos supor, o jogo começou lá, o jogo tá 0x0, obviamente, aí, o meu favorito marca 1x0, a zebra vai e empata, o favorito marca 2x1, a zebra vai e faz o segundo gol, 2x2, fecha posição na hora. Se a zebra marcou o segundo gol, e o meu time favorito não tiver, pelo menos, com 4 gols, então, se o meu favorito tiver com 0 gol, 1, 2 ou 3, e a zebra marca o segundo gol, eu fecho a posição na hora. Dependendo do momento do jogo, se o jogo tiver muito no começo, eu posso ter um head um pouco maior, se o jogo já estiver encaminhando mais para o final, eu posso até ter lucro, quando eu fechar essa posição, mas, obrigatoriamente, eu fecho, faltando 2 gols, para a minha zebra, ter a goleada, uma vitória por goleada. então, se o jogo tiver, se o meu time favorito, já marcou 4 gols, e aí, a zebra marca o 4x2, eu ainda posso deixar aberto, por quê? Porque a zebra ia ter que fazer mais 3 gols, ela ia ter que ganhar de 5x4, porque se ela fizer 4x4, não é vitória, ela marcou, pelo menos, 4 gols, mas ela não venceu o jogo, então, se tiver faltando 3 gols ainda, beleza, se tiver faltando 2 gols, para a zebra, chegar naquele resultado, que eu estou apostando contra, eu fecho posição, independente do momento do jogo, ah, mas nós já estamos aos 89, já está aos 44 segundos do tempo, fecho posição, não pago para ver, não corro o risco, da zebra marcar 2 gols, e eu ter, 100% de red, 100% da minha stake de red, então, essa regra, tem que ser seguida, selecionei o jogo, o jogo se encaixa, tem menos de 50% de jogos, over 2,5, o meu favorito, está em odd, acima de 2,20, entrei, contra a goleada da zebra, a zebra marcou, o segundo gol, seja, a zebra ganhando 2x0, ganhando 2x1, empatando 2x2, ou a zebra perdendo por 3x2, eu não pago para ver, e fecho a posição, beleza, as regras são essas, simples, muito simples, está ok, então, vamos lá, a hora que eu fiz essa escolha aqui, do jogo para ele, eu vou entrar em qualquer jogo, deixa eu te mostrar aqui, o que que a gente tem aqui, vamos lá no nosso, mais status aqui, o nosso jogo, Chicago Fire e New York, vamos ver os últimos resultados aqui, o Chicago Fire perdeu de goleada algum jogo, 3x1, não, perdeu um jogo de goleada, em 10, e o New York City, ganhou algum jogo de goleada? Não, não fez 4 gols, nenhuma vitória, jogo bom para entrar, beleza, vamos ver outro joguinho aqui, o Montreal e Atlanta, olha lá, de 2x38 do favorito, vamos ver, se o Atlanta ganhou de goleada, algum dos seus jogos, o Montreal não perdeu de goleada, e o Atlanta não ganhou de goleada, nenhum dos seus jogos, outro jogo bacana, que está aqui, Montreal e Atlanta, placar correto, qualquer goleada, do visitante, clico lá, vou lá em responsabilidade, e põe os milão, para ganhar 65 e 11, está vendo? Então, se eu faço esses dois joguinhos no dia, e eu tenho um green, olha o que acontece aqui, ganho isso daqui, 119 reais, beleza, acabou, até amanhã, escolho outros dois jogos amanhã, e vou fazendo isso, dois ou três jogos aí por dia, para garantir esse 100zão por dia, repito, o red aqui, ele vai ser, vai ser raro, a gente vai ter muitos e muitos jogos em green, e quando for o red, a gente minimiza o red, fechando a posição, quando, a zebra marca o segundo gol, só isso galera, beleza? Deu para pegar aí? Começa a aplicar isso daqui, tenha um calma, paciência, não tenha pressa, não tente ganhar todo o dinheiro num dia só, vai fazendo isso daqui, uma, duas, dez, cem, mil vezes, tenho certeza que você vai, vai ter lucro aqui dentro, do mercado das apostas, o segredo é, não seja ganancioso, não tenha pressa, uma estratégia aqui tranquila, que você consegue aplicar, regras aqui bem definidas, não tem tanta regra assim, para você seguir, anota, para você não esquecer, nenhuma delas, do que eu te passei aqui, e mete bronca, beleza? Gostou da estratégia? Deixe seu like aí, fortalece nosso trabalho, e tamo junto, Clube Tips, somos poucos, mas somos bons.